Depois de quase uma semana de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de uma criança de 4 anos que se afogou em um rio na cidade de Guarani de Goiás, na região norte do estado. Por telefone, está comigo o Tenente Vicente Carvello, que é do Corpo de Bombeiros. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente, a criança foi encontrada, o corpo foi encontrado próximo ao afogamento ou não? Foi, foi. Aproximadamente 1 quilômetro do local onde ela havia desaparecido. Por baixo dos cipós, que ficam na margem do riacho, como as chuvas hoje deram uma trégua e o sol apareceu, o volume e a vazão de água diminuíram bastante. E a equipe de busca de mergulhadores, eles conseguiram, através do tato, conseguir localizar a menina. Agora, eu estou vendo na imagem, no vídeo aqui, que até uma máquina, uma retroescavadeira, foi utilizada nesse trabalho? Foi, foi. A Prefeitura de Guarani de Goiás, ela impressou pra gente, no sábado, essa retroescavadeira, que ela estava fazendo o quê? O riacho, ele estava com muitos galhos, porque na época da seca, o riacho não existe. Então, acumulam-se galhos, folhagem, às vezes algumas pessoas jogam algum tipo de material, lixo, e o local onde fica, ele fica muito poluído, não só por poluição de recicláveis, como também por poluição natural. Então, a retro, ela estava fazendo esse serviço de retirar das profundidades esses galhos, esse material que estava sedimentado, pra que a gente pudesse catear melhor o fundo do riacho, pra conseguir localizar a Tamires. Agora, pra quem não está acompanhando esse caso, como é que se deu esse afogamento? A família estava acampada? A família estava passando? Como é que foi? Na quarta-feira de manhã, segundo informações que a gente teve, a família estava próxima ao local do riacho, dois irmãos estavam brincando, quando infelizmente a menina veio a se desequilibrar e caiu, imediatamente o próprio irmão tentou fazer o resgate, depois saiu solicitando ajuda pra família, de imediato os familiares começaram as buscas, tentar localizar a criança, não obtendo êxito, eles já acionaram o corpo de bombeiros de imediato, coisa de uma hora, uma hora e meia depois que eles buscaram incessantemente essa menina, e a gente deslocou pra lá e estamos lá desde quarta-feira fazendo essas buscas. A gente orienta, só pra te interromper um minutinho, muita gente quando tem esse caso de afogamento, na ânsia de salvar, a gente acaba tendo outros casos de afogamento também, né? Então a gente orienta pra que as pessoas tenham muito cuidado com isso, nesse tipo de resgate, as águas, a correnteza das águas tá muito forte nesse período, então só fica esse alerta aí, principalmente pra população, em caso de afogamento, né? Dependendo de como for, da gente solicitar o apoio adequado, a ajuda adequada. A não ser que a pessoa tenha certeza de que pode conseguir, se for um local que dá fé, que esteja tranquilo, mas fora isso a gente, porque um caso de afogamento pode acabar virando dois, né? É, isso que o Tenente Vicente tá contando é o seguinte, a pessoa tá lá afogando, aí o outro entra na água pra tentar salvar e acabam morrendo muitas vezes as duas pessoas também, né? Então, chegou ao fim a busca por essa criança, né? Infelizmente, já encontrou o corpo, né? Apesar de já não ter mais esperança, com quatro dias de ser difícil, né? Quero agradecer ao Tenente Vicente Carvello, que é do Corpo de Bombeiros. Tenente, parabéns pelo trabalho, né? Boa semana, feliz ano novo pra vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, obrigado aí pela participação.